Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos lá da editora GG Brasil. Pra quem me acompanha no Instagram já viu lá que eu postei, né, chegou pra mim. E eu já vim gravar aqui uma resenha pra vocês do livro. A GG Brasil é uma editora que eles têm vários temas, tá, de livros. Então, vale super a pena você entrar no site deles pra conferir. Porque eu tenho certeza que vai ter um que vai te agradar e você vai gostar, tá? Desta vez eles me mandaram este livro aqui pra mim fazer a resenha pra vocês, tá? E eu vou mostrar como que ele veio, então. Gente, é super de confiança, GG Brasil, nem preciso falar, né? Só vocês procurarem a reputação aí que vocês vão ver que é super de confiança. Só outra coisa, todos os livros que eu tenho de corte e costura são eles que me enviam. Então, gente, super de confiança. Já faz anos que eles são parceiros aqui do canal, tá? Os livros chegam super rapidinhos. Eles mandam pra todo lugar do Brasil. Então, vale a pena vocês entrarem no site. Sempre tá com lançamento e também tem muitas promoções. Este livro, olha que bacana. Então, ele veio dentro desta sacola aqui, olha. Essas sacolinhas retornáveis, tá vendo? Olha que bacana a estampa. Do outro lado é outra estampa. Eu adoro esses tipos de sacolinha, eu uso bastante. Inclusive, eu tenho várias aqui, tá? Então, veio com esta sacolinha que eu já amei pouco, né? Aí, gente, olha que bonitinho. Veio pra você fazer a montagem dessa combizinha, olha. Ela veio num papelzinho, né? Aí, você tinha que recortar e fazer a montagem dela. Eu já fiz aqui pra mostrar pra vocês. Olha que bacana. Veio também marcadores de livro e veio um folder, olha. Com vários livros deles, inclusive alguns lançamentos, olha. Eu já tô de olho nesses dois aqui. Mas esses dois aqui, pelo que eu vi, vai lançar em junho e este em setembro, tá? Então, esses dois livros aqui, já tô de olho. Confesso que também tô de olho nesses livros de caligrafia. Eu gosto tanto de fazer esse tipo de coisa, gente. E são vários livros, tá vendo? Vários temas de livro. Vale super a pena você entrar lá pra conhecer o site deles. Tá aqui embaixo o site, olha. Mas eu vou deixar... Deixa eu focar aqui. Tá aqui, tá vendo? Mas eu vou deixar pra vocês, no box de informação, todas as informações da GG Brasil. Pra vocês seguirem eles no Instagram, Facebook, em todas as redes sociais deles, tá? E como eu disse, dessa vez eles me enviaram este livro. Técnicas de Ilustração à Mão Livre, tá? É um livro muito bacana pra quem quiser aprender a desenhar. Gente, olha a grossura do livro. Olha, pelo tamanho da minha mão vocês conseguem ter uma noção do livro. Ele é grande, tá? Ele tem que ver... Vamos ver quantas páginas ele tem. Ele tem 167 páginas. Todos os livros da GG Brasil são super bem ilustrados. Gente, livro top. É livro top. Eu vou dar um zoom agora pra eu enfolhar o livro com vocês. Então, pessoal, eu mudei aqui a posição da câmera pra vocês verem melhor, tá? Então, tá aqui, olha. Agora a gente vai folhear o livro, né? Essa nossa ajudante especial permitir. Deixa eu tirar ela daqui, senão eu não vou conseguir folhear o livro com vocês. Tá? Então, eu vou folhear aqui com vocês, olha. Técnicas de Ilustração à Mão Livre do Meio Ambiente Construindo a Paisagem Urbana. Então, ele é um livro muito bem ilustrado. Olha isso que bacana, gente. Então, logo aqui tem os agradecimentos. Olha como ele é super bem ilustrado. As páginas são grossas, tá? E aqui tem o índice dele falando tudo o que você vai ver neste livro, tá? Então, se você quiser ver mais detalhadamente, é só você dar um pause aí que você vai conseguir ver todos os itens que nós vamos ver no livro, tá? Mas só pra dar aqui uma geralzinha. Então, ele tem os fundamentos, planta baixa, elevação, perspectiva, desenho de vegetação e desenho urbano, tá? Ele é um livro mais voltado pro pessoal de arquitetura. Mas não faz dele um livro menos importante pra mim, por exemplo, que gosto de desenhar, tá? Então, a gente sempre tem que aprender... Eu sempre falo pra vocês que livro é uma coisa que sempre vale a pena a gente investir, tá? Então, aqui já começa. Tá vendo como ele é bacana? Então, ele não é... Ele é voltado pro público de arquitetura. Só que ele tem técnicas de desenho que você usa pra quem desenha. Então, ele é muito bacana esse livro, tá? Então, você vai vir aqui, olha, tem as linhas, olha os desenhos. Gente, esse livro é top. Ó. Eu não vou foliar uma por uma porque senão vai demorar, tá? Mas olha isso, olha os desenhos, gente. É sério, tem cada coisa aqui pra desenhar, pra aprender a desenhar. Tá? Então, olha. Grafite. É muito bacana, gente. É um livro bem didático, que ele tem bastante ilustrações. Olha que legal, ensinando a desenhar as plantas. Tem alguma dúvida, tal? Vale super a pena, porque livro a gente sempre vão ter pra tirar referências, né? Então, tá todo aqui, todo o material dele, olha. Perspectiva. Aí, ensina você a desenhar, tá vendo? Em perspectiva. Gente, é sério. Todos os livros que eu tenho deles, nenhum foi, sabe? É tempo desperdiçado lendo, porque sempre você aprende alguma coisa, tá? Então, é muito bacana os livros deles, olha. Desenho de vegetação. Aí, aqui, ó. Olha aqui. Desenhando arbustos. Gente, é maravilhoso. É sério. Eu adoro esses livros deles. Não é porque eles são parceiros, não. Antes mesmo, eu já tenho um livro deles que eu comprava antes, então, né? Realmente são livros bons. Olha, gente. Aqui, então. Aqui a contracapa dele, tá? Se você quiser ler aqui atrás, é só você dar um pause. E aqui, o livro novamente. Então, como eu disse pra vocês, vale super a pena vocês entrarem lá no site deles pra dar uma olhadinha em todos os temas de livro que eles têm lá, tá? Assim que lançar esses dois livros aqui, que eu falei pra vocês, eu venho fazer resenha aqui no canal pra vocês, porque esse daqui já é mais voltado pro canal, então eu acho que é bacana. Todo mundo gosta de artesanato e afins. Então, aquele livro, assim que lançar, eu vou falar com eles pra eles me enviarem pra me fazer resenha pra vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou me enviar por e-mail. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha de livro e eu espero vocês em um próximo vídeo.